Olá, muito boa noite, muito obrigada pela presença, pela audiência e pela participação, né Mauro? Sempre, a gente sempre agradece, você pode participar, manda seus comentários, suas perguntas pelo Twitter, pelo Mariana Godói Entrevista com a hashtag do programa. Na verdade a gente já escolheu algumas das melhores perguntas, porque quando é candidato presidenciável a gente acaba pegando as perguntas antes. Mas você sabe que eu gosto muito de ler os comentários do pessoal enquanto o programa está no ar, eu acho bem bacana também. É muito bacana, a gente fica trendando no Twitter, porque a gente está entrevistando os melhores colocados na última pesquisa Ibope. Ciro Gomes, aliás, na última aparece com 8% das intenções de voto num cenário que não tem o ex-presidente Lula e que é o mais provável. Ciro Gomes é meu entrevistado de hoje, fica aí, porque você está com o pé quebrado, o que aconteceu? Não, foi só, fui ajudar o Neymar, mas, não, mas falando sério, brincando com o Gael, meu filhinho, de dois anos e meio, escorreguei no tapete, nada tão heróico. Agora Ciro, falando sobre a última pesquisa, você com 8% num cenário sem o ex-presidente Lula, atrás de Bolsonaro, que está em primeiro, e Marina Silva em segundo. Te surpreende o resultado? Não, pesquisa, na verdade, é um retrato do momento, isso é uma babuagem que se repete, mas de fato é isso, e a vida é filme. Então, a nossa população está sofrendo muito, desemprego em massa, violência, problemas graves na saúde, de corrupção, etc., e a população não está muito ligada ainda na política. Chega um pesquisador, induz a pessoa a refletir, com essa variável, se o Lula é ou não é candidato, isso tudo vai distorcendo as coisas. De maneira que é preciso trabalhar com tranquilidade e apresentar um projeto que responda concretamente às questões do povo e esperar o resultado com tranquilidade. Se o Lula não for candidato, já saiu hoje na Veja, na coluna do Maurício Rangel, no radar, que se Lula não for candidato, Lula é Haddad, Haddad é Lula, ele vai tentar transferir votos. E o Haddad, Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, seria o candidato. A sua campanha, você tem pessoas que trabalham para você, analisando todos os dados, com Haddad no cenário, com esse candidato sendo apoiado por Lula, muda o quê? Acho que o projeto e a experiência, porque o Haddad é uma bela figura, é um quadro que eu tenho por ele, volto a dizer, mais do que respeito, tem uma afeição, ele foi um bom prefeito de São Paulo, mas não conseguiu superar, na questão da reeleição, esse problema. Parte disso deve-se às contradições do PT, especialmente do PT de São Paulo e toda essa tragédia que aconteceu. Portanto, eu recebo com muito respeito, com muita humildade, mas não muda nada. O Ciro aqui fica tão fofo, né gente? Ele fala tão... Diferente daqueles vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp de Ciro, raivoso, saiu do encontro com prefeitos em Minas, batendo o pé, dizendo que também não ia falar. Você não vai ouvir? Não vou falar. Esse comportamento... Você está começando a ficar vermelho. Esse comportamento seu ainda é o seu defeito que os adversários vão continuar usando? É, os políticos inventaram aí uma figura inumana, né? Totalmente falso, mais falso do que uma ceda de três reais, né? Dizia já o Napoleão Bonaparte que ninguém é mito para o seu valet de chamba, quer dizer, ninguém é mito para aquele que chega perto. Hoje em dia, com o negócio de celular, por exemplo, lá em Minas, não tem nada disso. Eu fui chamado para participar de um debate, um assunto grave, viajei 3 mil quilômetros, paguei passagem, cheguei lá e disseram, você tem cinco minutos, fala aí. Você não sabia antes que ia ter só cinco minutos? Não, não. Fala aí, irmão, para que esses tempos estão apertados? Nós somos políticos, nós temos que discutir o Brasil, vocês são o setor mais humilhado da vida brasileira, porque os prefeitos estão recebendo hoje 12%, quer dizer, o valor que recebiu em 2012. E aí vocês querem que eu resolva o problema da nossa conversa com cinco minutos? Tudo bem, não sei para que esse tempo, mas está aqui, pá, 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 e o cara fala em cima de mim. Que interrompe por causa do tempo. Isso, mas o tempo tudo bem, o seu tempo acabou, é uma coisa respeitosa. Falou em cima de mim, se eu estou terminando uma frase, espera um pouco, aí falou em cima de novo. Aí eu, calmamente, bonzinho, que nem estou aqui hoje, sentei na cadeira e tal. Aí, inacreditavelmente, o cara diz assim, e qual é a sua opinião sobre os impostos que não são partilhados? Era a frase que eu estava atrapando quando ele me interrompeu. Isso não é sério, e eu sou muito sério, sou bem-humorado, mas sou muito sério. Então, eu sou uma pessoa, não vou ficar aqui brigando por minuto. Aí, não, eu só tenho tempo para as suas considerações finais. Muito obrigado a todos, me levantei e fui embora. Simples assim. Ai, Ciro, daí a Cruzoé faz a matéria especial de capa. Cruzoé é para assinante só, tá, gente? Mas eu vou ler só a abertura. Veja, o homem da língua grande. Uma incursão ao ser a mostra como o falante Ciro Gomes faz política como um velho coronel. É um gestor ineficaz e suas ideias econômicas amalucadas são assustadoras para um país que precisa urgentemente de racionalidade para sair da crise. Seus inimigos usam contra você esse seu temperamento. O que esse seu temperamento pode trazer de benefício para você? Veja, as pessoas podem contar com um homem franco, com uma pessoa que não está disposta a vender a alma para ser presidente da república, nem para ser nada. Política para mim nunca foi o meio de vida e se eu posso mencionar, eu fui o governador de estado mais popular do país. Recebi no Plenário das Nações Unidas o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Fui o prefeito de capital mais popular do país. Entra aí no arquivo do Datafolha, hoje é tão fácil a gente corrigir essas baboseiras todas. E essa turma é furibunda. E as ideias econômicas minhas são as ideias que vão tirar o Brasil de uma situação de 13 milhões e 700 mil desempregados que essa gente defende. 32 milhões de brasileiros nesse instante estão empurrados para a informalidade, correndo do rapa nas cidades, vivendo de bico, humilhados. Nós temos quase um milhão de mulheres, Mariana, quase um milhão de mulheres no Brasil que detectaram na mamografia nódulo no seio e que estão com a vida aterrorizada, sem saber se aquilo é um câncer ou é um nódulo benigno, porque o Brasil tem mais de 14 milhões de cirurgias eletivas pendentes. Como resolver isso? E esses canalhocratas a serviço do baronato estrangeiro, da cobiça internacional, não querem que a população reflita sobre isso. E sabe quanto é que custa resolver esse problema? Quanto? É um minuto de juro que se paga para a dívida. Um minuto. Metade do orçamento brasileiro está indo para a especulação financeira. Metade do orçamento. As pessoas que escrevem para a gente aqui dizem que isso não é verdade. É, pois é. É só entrar a www.secretariadotesouronacional.gov.br. Quem for isento, isso é trivial. Isso não é matéria de opinião, isso é matéria de fato. Orçamento é a lei que determina todas as receitas e todas as despesas do governo. Pois bem, está aqui a minha mão para você cortar, você é uma repórter, então amanhã eu volto aqui e você corta. Como se eu fosse o Leopoldo da Bélgica no Congo, tá gente? Mas é porque eu sei que não vai acontecer, porque eu sei que é verdade, eu sou um velho estudioso. Olha, eu fui governador, fui prefeito, fui ministro que está fazendo essa carreira, sei das quantas, eu fui o homem que consolidou o plano real. Tem minha assinatura no real. Essa menina da toa, a serviço aí do penas alugadas, porque há de pior no mundo, eles vão fazer isso porque não tem o que dizer de mim, são 38 anos, nunca respondi por um mal feito. Não tem o que dizer de você não, de comparar você ao Antônio Carlos Magalhães. Então vamos lá, por qual aspecto? Um grande governador da Bahia que ele foi, ou como é dono da Globo? Eu nunca fui. Você quer? Eu nunca fui dono da Globo. O Sarney é dono da Globo no Maranhão, você quer? O Sarney é dono da Globo no Maranhão, o Cole é dono da Globo em Alagoas, o Antônio Carlos Magalhães é dono da Globo na Bahia. E eu não tenho nenhuma rádio, nenhuma TV, nenhuma empresa, não sou sócio de ninguém. 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no meu estado. O melhor IDEB, que é o índice de avaliação do ensino básico do Brasil, é a minha cidade, Sobral. Nós voltamos em 35. Voltamos com o Ciro Gomes. Você mesmo disse que está muito próximo, está muito próximo de formar uma aliança com o PSB. Esteve lá em Recife essa semana para isso. Também tem conversado muito com o DEM, tem conversado até com o PP. O PSB é uma aliança mais ou menos natural, mas DEM e PP não fogem um pouco daquilo que você prega, daquilo que você disse? Eu tenho até perguntas chegando sobre isso, não sai um pouco da coerência? Nesse esforço de ganhar as eleições, eu gostaria muito, e estou fazendo tudo que está ao meu alcance, de ampliar a aliança. Porque com essa experiência toda que eu brinquei aqui, eu fui ministro duas vezes, fui governador, fui prefeito, fui deputado estadual, fui deputado federal. E eu tenho muita experiência, eu sei o tamanho do problema do Brasil, sabe? Para você construir uma situação econômica, que crie 13 milhões e 700 mil empregos. Para você construir uma situação que você enfrente a violência que hoje está espetado o espinho do medo no coração de todo mundo. Veja o exemplo que eu já dei, que é o que mais me chocou, eu fico estudando as coisas e vi esse número. Que é um sintoma absolutamente selvagem do caos que há na saúde para o nosso povo. Para tudo isso eu vou precisar ter muita, 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 muita maturidade, muita experiência e muito apoio. E aí isso me põe o olho do outro lado. Então, o que é que eu estou procurando fazer? Dizer ao povo com sinceridade, com humildade, com simplicidade, que se nós olharmos para trás, parte dessas alianças são uma contradição inexplicável. Por exemplo, o PSB votou pelo impeachment da Dilma e eu chamo isso de golpe. A mesma coisa o Democratas, a mesma coisa o PP, a mesma coisa o Solidariedade. Porém, o Lula, quando ainda estava solto, fez uma caravana, chega em Alagoas e se abraça com o Renan Calheiros. Ou seja, o partido que diz que houve um golpe, que foi vítima do golpe, se autoriza a abraçar todo mundo e quer interditar a minha responsabilidade, que é na medida em que o Lula foi preso. Que essa tragédia está acontecendo com o PT. A minha responsabilidade agora está muito mais grave. Eu tenho que proteger o Brasil desse pulo no escuro, desse salto no abismo, de um fascismo militarista, extremista, que explora o justo medo da população, a indignação do povo com a corrupção, a golpe de frase de efeito, que nunca administrou uma bodega das pequenas, propõe distribuir arma para todo mundo, quando ele próprio foi assaltado no Rio de Janeiro. Ele é um capitão do Exército, todo mundo sabe que eu estou falando do Bolsonaro. Bolsonaro é um capitão do Exército, foi treinado para usar arma, estava andando no Rio de Janeiro, chegou um assaltante, meteu um revólver na cabeça dele e dizem os adversários que ele fez xixi nas calças, eu não acredito nisso, mas ele entregou a arma, ponto 40, para o assaltante. Você imagina se isso é a solução, a gente distribui arma para o tiroteio dentro dos ônibus na hora que acontecer. Isso é uma selvageria e o nosso povo está com medo e está inclinado a negar a política, com toda razão, está inclinado a essas soluções toscas, enfim. E a minha responsabilidade é essa, é proteger o Brasil desse rumo do jeito que as coisas estão desenhadas. Se Deus escolher outro, não terei sido eu que vou me omitir. Portanto, só tem um jeito de explicar essa incoerência absoluta, é o projeto do futuro. Você vai permitir todo mundo entrar? Quem quiser? Não, o PMDB não. PMDB não. Por que o PMDB não? Porque o PMDB destruiu as melhores criações que a democracia, a redemocratização brasileira produziu. Por exemplo? As duas melhores crias da democracia brasileira, da redemocratização, foram o PSDB, que eu ajudei a fundar, e o PT, que o Lula fundou. Esses dois partidos, ao invés de cooperarem e tirar o Brasil velho, sujo, podre, corrupto, para fora, passaram a se antagonizar. E resultado, o PMDB entra e vira o único fator estável da política brasileira. E roubando, usando os cargos públicos para fisiologia, clientelismo e ladroeira, destruíram as duas experiências. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição no Brasil, desde o Fernando Henrique. E o PT, olha o que aconteceu. E aí você veja, vamos... É, o PMDB é um fator que está sempre presente, né? Pois é, comigo ele vai ser um fator ausente. Fica ali fora. O Ciro, mas aí a gente aproveita até para fazer a pergunta do Tiago Caramês. Ele fala o seguinte, você sempre se refere ao PMDB como um foco de desestabilização de governos, desde o Fernando Henrique, e que por isso irá desmontá-lo. O que garante que partidos como o DEM, PP, Solidariedade, não se articulem do mesmo jeito para agir assim com você, já que eles são feitos mais ou menos da mesma matéria-prima? Esse é um risco, não é? Que a minha experiência quer prevenir. Então a minha conversa com eles, e vamos ter clareza, nesse momento eu estou especulando só porque eu quero fazer tudo à luz do dia, para que ninguém seja amanhã surpreendido por qualquer tipo de oportunismo. O presidente do Brasil não precisa de um presidente fraco. O Brasil precisa de um presidente forte, democraticamente forte, com autoridade para botar essa anarquia, essa baderna institucional que nós estamos vivendo, botar essas coisas em ordem, partir para cima do crime organizado. Isso exige muita força moral, muita autoridade. Por isso, eu vou correr todos os riscos. Se não me eleger, será a vontade do povo, a quem eu sirvo, e a vontade de Deus, que também é a guia do meu destino. Mas, se eu fizer a luz do dia, a conversa foi como foi a última. Eles têm candidato a presidente hoje, que é o Rodrigo Maia. Um jovem que eu estou com muita grácia de ver crescendo na vida pública. Não há nada que desluste a vida do Rodrigo Maia. Sou amigo do pai dele, César Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro, eu ajudei. E ele é o candidato dessas forças lá. Então eu não posso passar por cima. Porém, eles me deram a oportunidade de conversarmos sobre este dia seguinte. E eu fui, tivemos um jantar, e foi uma coisa muito séria. Por mais que as pessoas duvidem, têm razões para duvidar, nós conversamos sobre modelo tributário, modelo previdenciário, e começamos a achar determinadas convergências. E eu disse exatamente isso para eles. Olha, nós precisamos construir um presidente forte. E podemos estar fazendo história. Porque se nós conseguirmos êxito nisso, nós teremos criado, pela primeira vez da redemocratização para cá, um eixo de poder que dispensa o PT e o PSDB, e cria um ambiente para a gente desmontar essa máquina de chantagem e de corrupção que se transformou a maioria do PMDB. Sempre lembrando que eu também conheço muita gente do PMDB muito séria, com quem eu andaria com muita honra e prazer em qualquer lugar. Cito sempre o Requião, no Paraná, cito o Jarba Vasconcelos, em Pernambuco, cito o Mauro Benevides, o velho senador, deputado federal, meu colega lá do Ceará. Foi nesse jantar que você se comprometeu a pedir desculpas para algumas pessoas? É, a turma das revistas aí misturou alho com bugalho. Eu nunca me preocupei na vida em pedir desculpas de coisas que eu considerar na minha consciência de que eu errei. E como eu sou um homem da luta, eu muitas vezes acertei, talvez desproporcionalmente, pancadas e tal. E se a minha consciência me indicar, não é para ninguém deles, nem por outra razão, eu gosto de fazer isso. Sabe, me faz bem para a minha alma pedir desculpas. Bom, errei, me desculpe, me entenda, por favor. O meu motivo não foi subalterno, não foi criminoso. Mas passei da conta, não custa nada. Mas eles misturaram na revista do alho com bugalho. Eu pedi, houve um episódio em que era assim, o ACM Neto me disse, olha, o Paulo Derney odeia você. E eu disse, eu compreendo. E aí eu falei, não para ofender o Paulo Derney, mas era para denunciar a compra de votos do tempo do Fernando Henrique, para a reeleição. Mas a mim não me custa nada, eu fico alegre dele, tomar o telefone e pedir desculpa para o Paulo Derney. O Paulo Derney é velhino do dele. Nenhum problema. Aí eles dizem assim, não, mas tem outras pessoas e tal. Aí é outro assunto. Não, você faça uma lista de para quem você quer que eu ligue, não é para pedir desculpa, porque também não precisa pedir tanta desculpa assim. Muito menos para as posições que tomamos. Eu considero que o Brasil está sob um golpe de Estado. E eles consideram que foi um impeachment legítimo. Isso não tem desculpa que resolva. Isso é insolúvel. Portanto, só tem um jeito, é fazer um entendimento para o futuro do Brasil, ao redor de uma coisa muito clara. Um projeto nacional de desenvolvimento que, na minha opinião, deve se comprometer com os interesses práticos de quem trabalha e com quem produz. Olha, Ciro, você considera que houve um golpe de Estado no Brasil, mas ele foi feito por meios legais ou constitucionais e com o aval do STF. Como fazer para não ficar sozinho nesse discurso? Para não ficar refém? Não sei, será que PP, DEM, PS... DEM, PSB. Será que não estão por trás também fazendo alguma coisa e depois você correr o risco de ficar isolado? A atividade que eu escolhi como vocação é arriscada, bastante arriscada. Mas eu já te disse outra vez que eu não quero ser presidente da República deixando a alma no caminho. O Brasil não precisa de um presidente fraco. O presidente fraco está aí o Temer. Está aí o Macri, na Argentina. Recém-constituído, fez tudo o que a vassalagem da prepotência, dos interesses do baronato internacional no carro fez e estão lá, agora querendo comer o fígado dele. É uma coisa muito difícil para um cara experiente como eu eu brinquei até com muitas vezes, eu não sou a Dilma. O Ciro levou essa experiência, você levou essa experiência para esse encontro recentemente com o mercado financeiro. Por que com o mercado? O Ciro citou o Macri da Argentina. Macri tinha todo um discurso mais liberal. A Argentina acabou indo pedir água para o FMI. É muito complicado a gente estar num país da América Latina, na América do Sul. A gente ter a potência que é e agir da maneira que age. É muito... O Brasil tem algumas coisas específicas que nos transformam em um peão extremamente importante no tabuleiro do jogo mundial. E a gente não assume isso. A gente podia sair de peão para bispo. Pelo menos um cavalo no centro do tabuleiro faz tempo. E a gente continua sendo peão. Então, Ciro, como é que foi esse encontro com o mercado? Porque me surpreendeu ver na Folha de São Paulo uma manchete dizendo que você foi agradável e cativante. Cirinho, paz e amor, gente. E se não da massa, foi para Cirinho, paz e amor? Não, não, não. Paz e amor não, eu sou da luta. Agora, eu não tenho inimigos que eu escolha. Então, eu fui dizer ao mercado o seguinte, eu não quero a simpatia de vocês. Eu vim pedir confiança. Por quê? Porque 50 pessoas, fulano, beltrano, ciclano, eu acho em qualquer bairro, de qualquer cidade do Brasil e tenho muito prazer de abraçar, de carinhar, porque esse é o meu povo, pensando em voto. Mas vocês, disse eu para eles, vocês são líderes. Mas você é contra o mercado? Como é que alguém pode ser contra o mercado? O mercado é uma essencialidade da vida humana. Você vai desfazer tudo o que foi feito dos acordos do pré-sal, por exemplo? Ah, sim, pronto. Então, veja bem. No mundo do petróleo, existe 80% desse mundo do petróleo são estatais e 20% um oligopólio das empresas privadas que não têm autonomia nos seus respectivos países de petróleo e se puseram a serviço dos seus países a predar o petróleo dos outros. Qual é o caminho que o Brasil deve usar? Nesse momento, a Noruega, que tem um estatal chamado Estatóio, que essa gente que nos governa de forma corrupta e entreguista e antipobre, vendeu o campo de Carcará por 1 dólar e 35 centavos um barril. É evidente que está errado. Mas eu estou dizendo com clareza o que quer dizer que eu respeito o mercado. Eu vou comprar de volta todos os campos que forem entregues aos estrangeiros por esses corruptos que estão nos governando, sem autorização popular, com as devidas indenizações. Enquanto isso, a gente faz um pequeno intervalo, mas antes... Temos algumas perguntas que chegaram pelo Twitter, mas eu gostaria de fazer uma sobre... Você disse que ia pagar a dívida. E é, Denise Campos de Toledo perguntou, como vai pagar como? Pagando. E só usaram esse trecho. Depois você explicou, explica como o Brasil pode pagar a dívida. Dívida pública não é para ser paga o volume todo, porque ela, por definição, é o lugar onde se hospeda a poupança de longo prazo da sociedade. Então, o problema da dívida de uma nação não é propriamente o seu tamanho, mas o seu perfil. Então, você tem um problema de estoque, que é quanto eu estou devendo. E um problema de perfil é quanto vence hoje. Então, o problema da dívida brasileira ainda não é o tamanhão que já está ficando grande demais, quase 5 trilhões de reais. O problema é que vai puxar para cá, puxar para lá, puxar para cá. 26% dela, ou seja, um quarto dela, estão vencendo em quatro dias. E aí eu não pago dívida com PIB, eu pago com tesouro. E aí você, como é que pode pagar isso? Você tem uma questão de fluxo, que é como em casa a gente faz. Se eu estou todo dia gastando mais do que posso e financio isso endividando com o agiota, um dia o agiota para de fazer ou lhe bota uma faca no pescoço, como o nosso povo sofre nas periferias aí das cidades do Brasil como um todo. Então, a primeira grande providência é consertar o fluxo, é a tal reforma fiscal. E eu estou propondo, eu tenho condição, se eu tiver base política suficiente para isso, portanto, por favor, aqueles que acharem que eu posso ajudar o Brasil, me deem um deputado e um senador afim com essa estratégia. Porque se eu tiver força política, eu viro o déficit primário de anos no Brasil em 24 meses. Porque se você não tiver força no Congresso, você vai ter que ficar distribuindo cargo para os caras. Mas eu vou fazer, isso não vai acontecer, portanto, não vai acontecer. Não vai governar. Vou governar. Vou governar porque existe uma dimensão de gerência que eu sei fazer. E existe uma dimensão de reforma que eu preciso deles organicamente. Mas eu acho, com esse diálogo todo que eu estou fazendo, que o problema do Brasil é tão grave que eles estão começando a sentir que não dá mais para brincar. Não dá mais para brincar, não apagar das luzes, eles ficam pondo mais privilégios. Sim, mas isso é governo fraco, é governo fraco. E esse aqui vai combater privilégios, como a vida inteira fiz. O privilégio comigo vai ser caçado com lupa, porque não é que tanto economizes com isso, mas o simbólico de pedir sacrifício ao povo, com a farra dos privilégios e da roubalheira campeã impune, isso não fecha essa conta. A nível municipal, a Câmara de São Paulo tem um salário chamado salário esposa. Não, é um absurdo. Tem muita aberração. Agora, também ninguém se iluda que o presidente da República tenha força para consertar a aberração da Câmara Municipal de São Paulo. Essa autoridade não existe. O que eu posso é, lá em Brasília, produzir exemplos. E isso eu vou fazer. Por exemplo, eu, Ciro Gomes, ganhei o direito imoralíssimo, aos 36 anos, de três pensões, três aposentadorias, que me dariam 86 mil reais por mês, quase um milhão por ano. Já faz uns 20 anos, então seriam 20 milhões de reais que o povo pobre do Ceará tiram pago para mim, porque ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. Eu só estou contando essa história agora para ter moral, mas eu nunca aceitei receber nenhuma delas. O Bolsonaro recebe cinco mil reais aí de capitão e usa dinheiro da Câmara para, aspas, comer gente. Fecha aspas. E se apresenta de moralista. Então ele vai ter que se explicar. Na minha frente ele não vai escapar. Essa máscara eu sou encarregado de tirar. Eu vou proteger o Brasil, nem que eu me tore desse salto no escuro, desse extremismo. Voltando para o pagamento da dívida. O Brasil hoje tem uma espécie de caderneta de poupança. Então consertar o fluxo, que é produzir um superávit primário, com um pedaço das renúncias fiscais, com um tributo sobre grandes heranças e um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, eu viro esse jogo em um ano. Lucros e dividendos empresariais, não chega a ser uma bitributação, como alguns dizem? Não, porque você adapta o imposto de renda e tira. Tá certo? Então você tira o imposto de renda, não onera mais a empresa quando ela está produzindo, investindo, gerando emprego, e só onera depois que ela, tendo lucro, distribui o lucro para o empresário, o dono. Então isso aqui é consertar o fluxo. No estoque, não precisa usar, mas o Brasil tem hoje, eles estão torrando aí, vou ver se eles não torram tudo, mas nesse momento o Brasil tem uns 360 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso é uma espécie de caderneta de poupança que o país construiu ao longo dos governos Lula e Dilma e que esses golpistas estão torrando. Estão torrando para tentar manter o dólar num preço mais... Artificialmente, artificialmente para mistificar a sociedade brasileira e não vão conseguir. Então fique logo todo mundo sabendo, quem se endividar em dólar sai afora, porque o dólar vai aumentar. Então quem quiser pagar a viagem, pague logo adiantado, porque não tem convênio que segure o que vai acontecer no Brasil. Não é nada explosivo, mas R$ 4,50, não sei o que, é o mínimo que a gente pode esperar e é bom que está se gravando aqui esse programa e fica todo mundo advertido aí. E vão botar a culpa em mim. Vão botar a culpa em mim. Você como botaram no Lula em 2002, chegou a 4,20. Porque o que eles querem é subordinar o cara a beijar de joelho a ortodoxia e tal, que está quebrando a Argentina aqui vizinha também. Então repare, o Brasil pode perfeitamente pegar desses 360 bilhões de dólares, a gente precisa guardar 200, já com folga. Nós temos 160 bilhões de dólares, que multiplicado aí para fazer uma conta rasa por 4, nós estamos falando aí de 500 bilhões de reais, que dá 10% da dívida. E você pode pagá-la. E não precisa pagar tão espetacularmente, porque ela não vence, a não ser aqueles 26%. E na hora que você ganhar a confiança, que foi o que eu falei com o mercado amanhã, você simplesmente faz com que os prazos naturalmente vão se adaptando ao fluxo normal das contas do governo. E o país vira o jogo de desemprego, estagnação econômica, recessão, receita pública caindo, os prefeitos recebendo a mesma verba que recebiam em 2012 para serviços que explodiram de custo. E você muda isso para produzir emprego, melhorar a saúde, melhorar a educação, que é o projeto que eu advogo. E Previdência, Sirius? A gente tem até a pergunta ali do Marcelo e da Gisele. Qual que é a sua proposta de reforma da Previdência? Isso é um ponto que o próprio pessoal do mercado diz que ainda não está claro no seu discurso e que gera desconfiança. É um assunto complexo e quase nunca os tempos de... é normal isso, é um assunto complexo, mas primeiro, todo mundo tire o medo, porque com o governo que eu dirija, vão ser seis meses de debate. Todas as centrais sindicais, todos os sindicatos, todas as universidades, todas as entidades empresariais, toda a academia, toda a experiência internacional comparada, tudo vai ser trazido para a gente fazer um fraterno, generoso, tranquilizador debate. Para não dizer que eu vou chegar lá como se fosse um observador e eu não sou, quero liderar o Brasil, eu vou quebrar o debate, a inércia do debate, propondo um regime de capitalização. E todo mundo concorda que esse é o melhor regime, mas todo mundo diz assim, mas e o custo? Como fazer de um regime que hoje... Como é que funciona isso? Hoje nós temos uma geração que está trabalhando hoje, paga as aposentadorias da geração que já envelheceu. Isso é o sistema de repartição. Ele não funciona mais. Por quê? Porque a nossa sociedade está envelhecendo muito. E nós temos 32 milhões de pessoas na informalidade sem contribuir com nada. 13 milhões e 700 mil desempregados sem dar conta nem de levar comida para casa. Então qual é o custo de transferência? Vamos lá. Primeiro, um sistema de três pilares. Primeiro, todo mundo que está ganhando da Previdência sem ter contribuído, vai sair do orçamento da Previdência e ficar no orçamento do Tesouro Nacional. Compreende? Então você tem LOAS, tem benefício de prestação continuada, você tem uma fração de trabalhadores rurais que no passado não contribuíram e foram corretamente colocados para dentro. E isso está mascarando as contas da Previdência, porque se você tem um regime em que a contribuição paga o benefício e muita gente que entrou pega benefício sem contribuir, eu tenho que tirar isso e dar transparência para entender o problema da Previdência como ele é e garantir que o Tesouro vai garantir esses direitos todos sem mexer em nada. Aliás, a grande guia é não mexer em direito de ninguém e construir a coisa para o futuro. O segundo é o regime de repartição, que eu estou estudando três elementos, sempre para o futuro. Aqui vai depender de um acordo, da qualidade, da força política que eu tiver, da generosidade do nosso povo, porque a grande pergunta é, nós queremos deixar para os nossos filhos uma dívida ou uma poupança? Essa é a grande pergunta do debate da Previdência. Eu tenho certeza, conhecendo o meu povo como eu conheço, nosso brasileiro, que nós queremos deixar uma poupança. Portanto, veja bem, nós podemos ensaiar um teto de aposentadoria de 3 mil reais, que é o dobro do que hoje ganha o trabalhador em média no Brasil, tirante o setor público, um teto de 4 mil, um teto de 5 mil e pouco, que é o que já existe hoje. Se for 3 mil, a transição é mais rápida e o custo menor. Se for 5 mil, a transição é mais lenta e o custo maior. Aqui é o de transição. E a partir daqui eu troco o regime para capitalização. Qual é a diferença? Em vez de a geração jovem pagar aposentado hoje, cada um trabalhador hospeda a sua poupança previdenciária, compulsória, contribuição do trabalhador, contribuição do empregador, etc., numa espécie de caderneta de poupança. E se ele quiser receber o teto, fica nele. Se não, ele pode hospedar na cadeia de poupança, voluntariamente, se ele quiser ganhar mais. E aí as coisas de idade mínima, essas coisas, a gente vai fazer generosamente. Eu recebi uma ideia ontem da Força Sindical, que é a vantagem de você ouvir as pessoas. E o tema empurrou, quis empurrar de cima para baixo sem conversar com ninguém. A Força Sindical me apresentou uma ideia que parece genial e está na nossa cara. Qual? Ao invés de eu pegar a idade mínima, 65 anos, e aí o trabalhador rural do semiárido do Nordeste, trabalhador rural do Vale do Ribeiro, morre antes. Botar um professor para trabalhar 50 anos para ter direito à aposentadoria integral. Qual é a ideia deles? Olha como é simples e genial. A gente mantém a idade mínima 60 anos para homem, 58 anos para mulher, porque a mulher tem dupla jornada de trabalho, tem uma série de fatores. Porém, a gente acerta que daqui para frente, a cada ano de expectativa de vida que o IBGE apontar que aconteceu de melhora no Brasil, aumenta 3 meses ou 4 meses na idade mínima. Então, ano que vem, a expectativa de vida não mudou. Estamos numa crise econômica, não mudou. Então, não muda nada. Continua 60, 58. No outro ano, a expectativa de vida subir um ano. Opa, então agora a idade mínima é 60 anos e 3 meses para o homem, 58 anos e 3 meses para a mulher. De maneira que você acha uma regra para sempre. Um dia, se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo vivendo muito. E não precisamos mexer mais na regra, porque está todo mundo já sabendo como é que vai ser a idade, cada ano a maior, a mais lá, 3 meses aqui. E eu também vou dar um recado bem claro para vocês agora. Vou falar da outra... Voltamos com o Ciro Gomes. Eu vou fazer uma pergunta para você, que chegou. Pergunta da Carolina Ricardo, que quer saber, considerando a recente criação do Ministério da Segurança Pública, Qual seria a primeira tarefa desse órgão na sua gestão para tentar diminuir o número dos homicídios aqui no Brasil? A criação pelo Congresso, com a liderança do Rodrigo Maia, de um Sistema Nacional de Segurança Pública, esta é uma boa ideia. O Ministério, simplesmente, foi uma ficção que o Temer criou, sem orçamento, sem planejamento, sem estrutura, sem funcionário, sem coisa nenhuma. Mas o Sistema Nacional de Segurança Pública é o caminho. E, evidentemente, nós temos um punhado de coisas para fazer. Mas vamos concentrar. Hoje, o Brasil está com 62.500 homicídios em 12 meses. Gente, isso é mais que número de muita guerra por aí, viu? É o dobro das guerras últimas que o país está no mesmo período. E aí, nós só temos tido capacidade de investigar uma minoria ínfima dessas coisas. As fontes aqui são as mais terríveis, porque não há um Sistema Nacional de Informação, que eu vou criar, não há uma padronização dos indicadores. Por exemplo, São Paulo está subnotificando as mortes violentas, porque classifica lá pessoas que levaram cinco tiros como suspeita. Então, não consideram homicídio. Até que... Então, tem mais de 100 mil suspeitos nessa fraude que São Paulo está fazendo, da notificação... Como você criaria esse sistema unificado? Como é possível fazer isso? Basicamente, você tem que hierarquizar e dividir tarefas. Você tem uma SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e ela deve ter recursos condicionados a cumprimento de determinados padrões. Por exemplo, os estados têm que aceitar a padronização da notificação de homicídios e mortes violentas. Se fizerem a padronização, vão receber dinheiro. Se não fizeram comigo, não recebem dinheiro. Depois, a grande questão é o operacional da Polícia Federal, porque essa explosão de homicídios, ela se deve, basicamente, à guerra das facções criminosas. E essas facções criminosas, os cabeças delas estão todos presos. Olha como é que está a situação do Brasil. Estão todos presos. E comandam o crime, a disputa por território, de forma bárbara, de dentro da cadeia. Então, é preciso mudar tudo o que tem de aparato, de informação, de regulação, até chegar no limite, inclusive, de entregar aos juízes, como pena acessória, a faculdade de acabar com a inviolabilidade das comunicações dos chefes do crime organizado. Ou seja, mesmo a conversa deles com advogados e com família, tem que ser gravada, como é no mundo inteiro. E isso é uma coisa que vai ser feita. Agora, veja bem. A Polícia Federal, de um país de 207 milhões de habitantes, tem 11 mil agentes. É muito ou é pouco? Não é mínimo, é nada. São Paulo tem 130 mil pessoas na Polícia Militar. Então, o Brasil, para 207 milhões, tem 11 mil policiais. Mas isso é só o começo da tragédia. A gente devia até falar muito baixinho, para não avisar o crime organizado dessa maluquice, entre outras tantas. 5 mil desses policiais estão atrás de balcão, atrás de birô, carimbando passaporte, carimbando... Fazendo trabalhos administrativos. E a Polícia Federal é super qualificada, né? Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Eles têm uma dureza com as tentativas de infiltração, de corrupto, que é um exemplo de instituição que pode funcionar no serviço público. Então, eu chegando, vai haver um concurso imediato. Tem que revogar a tal emenda 95. Mas haverá um concurso imediato para tirar todos os policiais treinados para a investigação e substituí-los por policiais de nível médio para ostensividade e por funcionários administrativos. O que é a 95 que tem que ser revogada? É uma emenda à Constituição que esses malucos disseram, empurraram o goela abaixo sem conversar com ninguém, em que o Brasil está aí proibido de gastar com saúde, educação, segurança... É o gasto dos gastos. É o gasto dos gastos. É. Isso não é bom? Não é péssimo. Porque nascem 2 milhões e 700 mil bebês no Brasil por ano. 20 anos, 2 milhões e 700 mil bebês por ano, nós estamos falando de 50, 60 milhões de pessoas que não vão ter maternidade, que não vão ter pré-escola, que não vão ter creche. Isso não é um negócio de louco. Isso nunca existiu na alface da terra. Mas a gente não precisa de uma lei para proibir que se faça dívida além do que poderia gastar? Precisa. Façamos-la, discutindo com a população. Façamos-la, né, de forma não sofisticada como emenda à Constituição. E façamos-la... Vai, Jânio Quadros? Não, né, façamos-la, essa lei, abrangendo todas as despesas. Porque, repare bem, vamos botar o nosso povo no jogo. 50% do orçamento, a metade do orçamento, ou seja, todas as receitas, todas as despesas, metade gastos financeiros. Isso está fora da emenda 95. 29% para evidência social, em que 2% dos privilegiados levam um quarto de todos os benefícios. Está fora. Onde é que entrou? Educação, saúde, segurança pública, que são as tragédias do nosso povo, ciência, tecnologia, estrada, porto, aeroporto. Você imagina, você imagina o Brasil passar 20 anos sem dar manutenção nas estradas, Mariana? Como os portos não vão ter a modernização... Isso é uma loucura. Não vai ser cumprida já agora. Ela é matematicamente incongruente. Então tem que revogar, mas voltando para a segurança. A grande questão aqui é reforçar a capacidade de inteligência contra inteligência e investigação. E encerrar essa mistificação grosseiramente desrespeitosa de que nós vamos resolver problema de crime com aparato. O exército está apontando fuzil para a comunidade de favela. Em que para pegar um bandido você constrange a vida de 100 homens e mulheres trabalhadoras que estão saindo para o trabalho ou matar o estudante. É com inteligência. É com inteligência, investigação. E a nossa Polícia Federal está pronta para dar essa contribuição. Vou aproveitar que a gente falou de inteligência e espertamente vou tomar mais um golinho. Ciro, uma outra tragédia nacional é a questão da educação. A gente está formando jovens que saem da escola sem saber interpretar um texto, sem saber fazer conta. Aí eu aproveito para te fazer a pergunta do Rodrigo Costa. Ele fala quais as experiências de educação no ensino fundamental do Ceará que podem ser levadas ao Brasil inteiro? O Ceará tem 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil pela avaliação do Ministério da Educação. E sabemos que o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. A minha cidade, como eu já disse, Sobral, tem o melhor IDEB do Brasil. Já atingimos os níveis que eram esperados para 2025, 2030. E estamos atingindo determinados escolas e trouxemos a própria avaliação internacional do PISA. O Ceará hoje é o estado que tem proporcionalmente a maior população de estudantes de nível médio em tempo integral com escolas profissionalizantes. Volto a dizer, em tempo integral. Olha, o estado do Ceará é muito pobre. Se o Ceará pode, essas boas práticas têm que se generalizar no Brasil. E isso é o meu compromisso. E práticas que são essas? As práticas, basicamente, têm a ver com acompanhamento do aluno individualizado. O tempo sério, nós acompanhamos, nós não fazemos progressão automática e não deixamos o aluno se frustrar com a repetência, porque é a maior causa de evasão. Então, nós fazemos, se o aluno tem dificuldade, nós o acompanhamos individualmente. E o qualificamos e o retreinamos. Inclusive, para situações especiais, como autista. Nós temos um professor para cada autista. Isso tudo é perfeitamente possível de fazer se você tiver prioridade. E isso é, para nós, a prioridade. Isso não se faz em curto prazo. Então, a tarefa aqui, basicamente, é de duas naturezas. Uma é mudar radicalmente a qualidade da escola. Porque, em tempos de Google, Mariana, para eu ser um garoto, pentear o cabelo, botar a roupa, entrar no ônibus, não sei o que e tal. E chega lá e vê um professor se esforçando para dizer que o Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral, dia 22 de abril de 1500. Ele vê isso no Google, com um filminho. Isso tudo é lixo. Então, nós precisamos ajudar os professores, que já começam a fazer isso muito sem apoio, a mudar o padrão. Agora, nós precisamos ensinar o aluno a perguntar, associar informações que existem e criar uma informação nova. Disputar o aluno, especialmente a partir de 15 aos 19 anos, onde ele está mais frágil, disputar o aluno com o narcotraficante. Eu vou tomar essa meninada do narcotraficante. Com esporte e com o quê? Escola que funcione, tempo integral, esporte, lazer, assistência médica, refeição. E o camarada saber que vai sair, estar protegido ali, que vai sair dali um cara admirado pelas meninas do lugar. Porque ele é um tchan, ele vai aprender robótica, ele vai aprender... Isso é o paradigma pedagógico. O outro é o paradigma do financiamento. Então, veja a maluquice da tal emenda 95. O Brasil tem hoje uma demanda reprimida de 2 milhões e 700 mil matrículas do ensino infantil. 500 mil fluxo ano de creche. E essa gente botou lá uma norma que dinheiro para juros é livre, mas para botar os meninos na escola não tem dinheiro. Vai ser revogada. Se eu tiver força política, por favor, não me mande para lá de mão e perna amarrada. Me mande lá para fazer a revolução que o Brasil precisa. Então, votando também, escolhendo bem os seus representantes no Congresso, porque você sabe, o Brasil é presidencialista, mas o presidente não faz tudo sozinho. Ele precisa do Congresso e do apoio para conseguir governar. Eu vou aproveitar para agradecer o Ciro Gomes. Queria fazer mais perguntas, Mauro? Tem um monte. Tem um monte. Classe média, classe trabalhadora, eu vou fazer o esforço para diminuir os impostos. E isso é perfeitamente praticável se eu conseguir tributar os ricos. E eu sei por onde. Por exemplo, lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. No mundo, nos Estados Unidos, as grandes heranças pagam 29% da líquida mínima. No Brasil é 4%. Então, não se preocupe, classe média, não se preocupe, classe trabalhadora. Vocês já estão dando mais do que podiam. Obrigada, Ciro. Ó, com o pé quebrado. Um abraço. Obrigada, viu? Obrigada. 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 Obrigada.